1, 2, 3 e... E aí família, como é que vocês estão? Eu sou a Mar da Família Guizia. Eu dei aqui, esse é mais um giro de notícias animal com... Cachorro acompanha velório de policial militar morto em acidente e viraliza nas redes sociais, né? Chamou muita atenção. Sempre tem, né? Um cachorrinho. Os cachorros são muito especiais, né? Que vai seguindo o dono, alguma coisa assim. É, e vamos saber como que funcionava, como que era esse vínculo dele com o policial militar. Se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever no nosso canal e se você já é daqui... Curte, comenta, compartilha, manda essa matéria pra aquela pessoa que conhece o cachorro que faria isso. Com certeza. Sempre tem, né? Sempre tem. E aí? Vamos pra matéria? Vamos lá. Bora. E aí, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em Miracema. Sabe onde é Miracema? Interior, né? Eu não sei, tô te perguntando porque eu não sei. É um cachorro, é um cachorro caramelo, não é um cachorro policial. É um cachorro que morava ali mesmo com eles, era bem tratado, né? Não era um cão de operação. Mas o policial militar que foi morto no acidente, ele sofreu um acidente de ônibus e era uma das pessoas que cuidava dele. Então, ele era bem apegado, tinha um vínculo com o policial. Vou até deixar a foto aqui. Tem umas fotos bem legais deles ali. E no enterro, inclusive, ele ficou a todo momento ali acompanhando o sepultamento. O cachorro era apelidado de Chorão, o nome dele era Chorão, cachorro caramelo. Ele acompanhou o velório e o sepultamento do amigo Caio César Tofano e Silva, terceiro sargento da polícia militar, que faleceu em um grave acidente de ônibus da aviação Brasil e o carro que dirigia. Então, na verdade, ele não estava no ônibus, ele estava no carro e foi um acidente entre o ônibus e o carro. Infelizmente, ele faleceu ali no momento, né? E aí, durante todo o velório, ele ficou deitado na frente da capela mortuária e, em alguns momentos, ele foi próximo do caixão. Gente, o cachorro é muito ligado em cheiro, né? Então, ele sabia que o amigo dele estava ali e eu acredito que ele sabia também que ele estava ali fisicamente, mas que ele não estava vivo. Ah, eu acho que sabe, sim. Eles são muito sensíveis. A gente acha que não, mas eles escutam a nossa respiração, o batimento cardíaco, que é a audição deles. Hormônios, né? É, o cheiro muda. Eu acho que ele sabia. É, ele sabia que um dos cuidadores dele não estava mais vivo, embora estivesse ali, né? E aí, ele foi consolado por um dos policiais, fizeram carinho nele. E aí, é isso. Eu acho que realmente ele sentiu, ele sabia, né? Aqui tem mais detalhes sobre o acidente, mas eu acho que não vem ao caso, né? Que é uma coisa, assim, triste. E aqui a ideia é a gente falar mesmo sobre o cachorro e sobre, né, a relação que ele tinha com o policial, né? Porque... É legal, né? Tem até aquele filme, né? Qual o nome? Sempre ao seu lado. Do Akita, é. Do cara que ia encontrar o cachorro todo dia no mesmo lugar. O cara morreu e ele continuou indo até o cachorro morrer também. É, vira um hábito, né? Os animais têm muita rotina, né? Então, todo dia ele ia no mesmo horário encontrar o tutor. O tutor morreu e ele continuou indo. Tem estátua dele e tudo, né? Tem, é, né? Tem estátua. Porque é baseada em fatos reais. É, história real. E aí, eu lembrei também de quando a Gui faleceu. Aham. Que a gente... Nossa cachorrinha é de 17 anos, que faleceu já tem, acho que, 3 anos, mais ou menos. 2, 3 anos, já passou um tempo. E aí, a gente foi pra clínica, chegou a ir pra clínica veterinária com ela. E quando a gente voltou com ela, ela já tinha partido, né? A gente voltou com ela porque a gente já tinha ligado pra cremação. Então, a equipe de cremação já ia buscá-la na nossa casa. Então, a gente veio pra casa já com ela, sem vida. E aí, quando a gente chegou, a Alita, que é a nossa outra cachorra aqui, convivia com ela. Ela estava aqui. E aí, no dia... Eu lembro que eu estava muito mal, assim, não queria falar nada, não queria saber de nada. E no momento que a gente chegou, eu deixei ela na varanda, ela estava enroladinha ali, né? No cantinho dela, arrumadinha, esperando o carro da cremação chegar. E aí, eu lembro que a Alita foi na direção e eu ainda falei assim, não deixa ela ver, não. Porque não deixa ela ficar em cima, né? Aham. E aí, o que você falou? Eu falei, não, ela tem que saber. Ela tem que vir aqui pra saber que ela não vai voltar mais. E dita e feita. A gente chegou, ela estava, tipo, felizinha que a gente chegou, né? Que saiu sem ela, abana no rabo. Na hora que ela chegou e cheirou a Gui, que estava no lençol e tal, enrolada. Na hora, ela cheirou, botou o rabinho meio que entre as pernas e ficou o dia inteiro meio triste, assim, né? Foi. E aí, não... Não abanou o rabo, ficou no canto dela. Ela ficou reservada, porque eu acho que também, além dela ter visto que a Gui não estava mais ali, os cachorros sentem as nossas sensações, né? Então, por a gente estar triste, por eu estar muito triste, ela ficou também mais na dela, né? Sim. Porque as nossas emoções passam muito pra eles, né? É, a gente não sabe se cachorro tem luto, né? Dizem que o elefante tem meio que um ritual de luto. Acho que a girafa também, meio que é sabido ali que eles têm meio que um ritual. O cachorro a gente não sabe, mas que a gente viu ao vivo. Ou que ela estava de boa, cheirou ali, viu, reconheceu que era uma companheira, vamos dizer assim. E que ela já não estava mais viva, ela ficou meio amuadinha assim e saiu. Ela teve, sim, uma reação diferente. Eu lembro que ela ficou murchinha, abaixou a orelha e ela sentou. Você lembra que ela sentou do lado? E ficou na dela. Ela cheirou e parou. Tipo assim, tá, ela não está aqui. Ela não está viva. Porque ela cheirou, reconheceu, sentou e depois saiu de perto. Ela não ficou. Eu achei que ela fosse ficar toda hora indo lá, toda hora indo lá. Porque demorou, o quê? Umas, duas horas até o carro chegar. Por aí, é. Então ainda ficou um tempinho ali. Mas não, ela cheirou, viu o que tinha acontecido e saiu. Ela não ficou ali. E aí aconteceu novamente quando as cinzas chegaram. Aí foi bizarro. Foi bem curioso e um pouco assustador, né? É, porque primeiro a gente não sabe se as cinzas que vão vir é dela mesmo. A teoria do dei. Não, a gente não tem como saber. A gente confia que é. Mas não tem por que a cremação não mandar as cinzas dela, gente? Eu sei, mas eu estou falando que não tem como a gente saber. Mas aí quando as cinzas dela chegaram, uma semana depois, mais ou menos, a gente tem até aqui ainda, o pacotinho, né? A caixinha com ela. Vem na urna, vem numa sacolinha, tudo identificado. Própria, é. E lembrando, ele está falando isso que, ai, não tem como saber, porque é uma teoria da cabeça dele. Não. Mas na hora eu perdi a documentação. Estou falando que não tem como a gente saber. Ele identificou o saco, ele identificou o embrulho. As cinzas vieram com a mesma identificação com o meu nome, o nome dela, o número de cremação. Enfim, é tudo muito identificado. Sim, mas eu estou falando que não tem como a gente comprovar. É, mas aí, resumindo, quando as cinzas chegaram, eu falei, pô, será que a Alita consegue identificar que é ela? Que aí eu vou acreditar que as cinzas são dela. Entendeu? Eu só acredito se a Alita reconheceu o cheiro dela. Eu falei, será que ela consegue, né? Porque ali foi queimado e tal, todo um processo. Não, e só um ponto importante, é que a Alita, ela gosta muito de farejar. E a gente brinca muito com ela de farejar. Então, ela já tem um olfato muito aguçado, porque ela gosta muito de farejar. Aí, quando chegou, a gente tirou o saquinho com as cinzas da Gui e eu chamei ela, pra ela poder cheirar. Cara, ela cheirou e ela teve a mesma reação de quando ela cheirou o corpinho da Gui, quando chegou. Ela cheirou, estava animadinha. Baixou a orelhinha e ficou no canto. A mesma reação, a mesma reação. Aí, pra mim, a prova de que as cinzas eram dela mesmo foi essa. E bizarro, porque, aparentemente, a Alita conseguiu identificar que era ela e teve a mesma reação. De, tipo, ficar meio tristinha, assim. Foi bizarro, foi bizarro. Tinha que ter filmado na época. Não, mas a gente não era o momento, não era. E, assim, acho que se alguém contasse, a gente não ia acreditar. A gente só acredita mesmo que a gente viu o que aconteceu. Mas foi, assim, engraçado, né? Que ela teve a mesma reação. Foi. Né? Vem cá. Vou aparecer aqui. Vem, pode subir. Eita. Essa daqui é a... Olha, nem apareça ali no vídeo. Tá lá, Alita, lá. Ó, essa daqui foi ela. Olha a galera, olha a galera. Tudo, tamanho do focinho. Na liguda, na liguda dela. Né? Você pesa, cara? Bem feito. Você pesa muito. Tá bom, vai. Vai, desce. E agora, deixa aqui nos comentários se você tem um cachorro assim, ou se você conhece algum cachorro que provavelmente faria isso, né? É, seguir eu não sei se a Alita iria seguir, não. Mas essa questão de cheirar, ela, com certeza, faria o que a gente já viu, né? Já comprovou. Eu acho que ela faria assim. E, ó, não esquece de deixar aquele like. E aqui no final tem o quê? Já tem mais um vídeo aqui indicando qual é o próximo vídeo que você vai ver. Assiste aqui, hein? Até a próxima. Beijo. Au!